Fui à praia Fui à praia no verão Levei comigo a maria Sem fazer depilação Quando chegamos à praia A tarde estava tão bela Mas o povo que lá estava Não tirava os olhos dela Rapopelo, Maria, Rapopelo Rapopelo, não arranjas com o rodou Rapopelo, Maria, Rapopelo Que os rapazes vão olhar Para as barras do Michelão Rapopelo, Maria, Rapopelo Rapopelo, não arranjas mais com o rodou Rapopelo, Maria, Rapopelo Que os rapazes que ali estão Vão olhar por teu rigor A Maria envergonhada Pensou logo em fugir Eu olhei para a cara dela Deu vontade de ver Eu vou-te levar embora Que a tarde está uma raza Vamos tornar a ver Mas o pelo fica em casa Rapopelo, Maria, Rapopelo Rapopelo, não arranjas com o rodou Rapopelo, Maria, Rapopelo Que os rapazes vão olhar Para as barras do Michelão Rapopelo, Maria, Rapopelo Rapopelo, não arranjas com o rodou Rapopelo, Maria, Rapopelo Que os rapazes vão olhar por teu rigor Rapopelo, Maria, Rapopelo Voltámos depois à praia Que a tarde estava perfeita Mas a Maria já veio Com a barbinha bem feita Quando voltámos à praia É que você confusou Que a Maria foi para casa Com a barbinha bem feita Rapopelo, Maria, Rapopelo Rapopelo, Rapopelo Rapopelo, não arranjas com o rodou Rapopelo, Maria, Rapopelo Que os rapazes vão olhar Para as barras do Michelão Rapopelo, Maria, Rapopelo Rapopelo, não arranjas com o rodou Rapopelo, Maria, Rapopelo Que os rapazes vão olhar por teu rigor Rapopelo, rapopelo Rapopelo, Maria, Rapopelo Rapopelo, não arranjas com o rodou Rapopelo, Maria, Rapopelo Que os rapazes vão olhar por teu rigor Rapopelo, rapopelo Rapopelo, Maria, Rapopelo Rapopelo, não arranjas com o rodou Rapopelo, Maria, Rapopelo Que os rapazes vão olhar por teu rigor Rapopelo, Maria, Rapopelo Rapopelo, Maria, Rapopelo Rapopelo, não arranjas com o rodou Rapopelo, Maria, Rapopelo Que os rapazes vão olhar pra as barras no exterior Vamos lá! Rapopelo, Maria, rapopelo Rapopelo, não arranjas mais pra gol Rapopelo, Maria, rapopelo Que os rapazes que ali estão vão olhar pra pelo igual Rapopelo, Maria, rapopelo Rapopelo, Maria, rapopelo Rapopelo, Maria, rapopelo Rapopelo, Maria, rapopelo